Dentro do nosso curso tem uma aula, eu gravei uma aula, onde eu falo para os familiares, não é para o aluno. É isso dentro do nosso curso, não é na maratona, tá? Tem meu curso lá e tal. E aí tem uma aula onde eu falo para os familiares, quão importante é a família nessa jornada do estudante. Que você estudar com a sua família consciente, entendendo a importância, sabendo que você tem dificuldade, precisa desprender tempo para aquilo, que você às vezes vai ter que se abdicar de certas coisas. Eu deixei de churrasco, deixei de informatura, deixei de várias situações de lazer. Eu tenho lembrança clara, eu no SESC, Belenzinho, aqui na Zona Leste, na biblioteca, estudando enquanto a minha esposa estava com os meus filhos na piscina. Eu ia com eles, eles iam para a piscina e eu ficava na biblioteca estudando. É importante a família ter consciência que vai existir essas situações. E é muito mais fácil você percorrer essa jornada com a família consciente te apoiando do que a família falando Nossa, você só quer saber disso, você é egoísta. Ou aqueles colegas que acham que você ficou metido, você ficou metido, agora não quer saber mais ninguém. E não sei o que, mal ele sabe que você não está dormindo, que sua olheira está com a olheira desse tamanho, que está estudando pra caramba. Quando diz um aluno meu, um aluno meu, ele falou que a noiva dele ficou muito brava com ele, muito brava com ele. Que ele tinha tirado o fim de semana pra estudar. Quando ele me contou isso, ele ainda não era meu aluno. Tirou o fim de semana pra estudar e ele tirou zero. Quando ele trouxe a nota pra noiva dele, a noiva dele ficou muito brava. Então você não estava estudando. Como você tirou o fim de semana pra estudar e tirou zero? Isso não existe. Mas por que a pessoa fala isso? Porque o mundo dela é um mundo completamente diferente. Até a visão, se você só fez o ensino médio, sabe aquele negócio de você esquecer o chance? Que você só errou o sinal? Na faculdade isso não existe. O professorito é professor, foi professor no universitário há muitos anos. Ele falou assim, meu, um sinal errado, você derrubou o prédio. Vou descontar meio ponto. Bom, professor, agradeça porque eu só estou descontando meio ponto. E pra mim essa questão está errada. É assim que é na faculdade. Eu tenho acesso nessa coisa? Não, não. Não tem problema. A faculdade é outra realidade. Então quando você tem o apoio da família, a família tem consciência disso, fica muito mais tranquilo. Tem alunos nossos aí, tem alguns casos muito bonitos, inclusive, de que a esposa comprou o curso pra pessoa, que a esposa matriculou o marido na faculdade, sabe? Ah, eu falava que queria estudar, mas eu tinha medo. A minha esposa foi lá e me matriculou. Caralho, isso é lindo. É lindo, né? É muito bonito você ver que a sua esposa, seu marido, está te apoiando nessa jornada. Tá?